Vá podido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga DJ, K1, SP Aqui só toca lançamento Só que não Eu só chupo, chupa de alousa Chupa de alousa Eu só chupo, chupa de alousa Chupa de alousa Chupa de alousa Chupa de alousa A tua boquinha, a tua pata é aqui Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando boquete Faz a pose Faz a pose Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha, safadinha, safadinha, gostosinha, hoje já fala pra tu Eu quero é tu, virar cruz a essa DJ Kauan SP Aqui você cansa Oh, grave de balança Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero ver, que eu quero é amor Na boa, na, na, na boa E ruivinha, na boa, na, na, na boa E morena, na boa, na, na, na boa A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorro Toda, toda brincadeira vem no fundo de verdade Pode ser toda sua cara, aqui não tem falsidade Na frente dos pais, ela finge que é boba A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mó jeitinho de cachorro Basta, boa, pra, 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 Me assumir, mas Quando a saudade bateu O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Mal dá tempo A espada A menina se prepara Primeiro toma deck Depois me tira sua cara Vira a treinada Anda se dá na vara Um beijo e te enlouquece Então fode a alucinada Então menina se prepara Primeiro toma deck Depois me tira sua cara Vira a treinada Anda se dá na vara Um beijo e te enlouquece Então fode a alucinada Então menina se prepara